Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o pensamento e o sentimento dessa pessoa por você. Qual será o pensamento e o sentimento dessa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente, quero agradecer os likes que todo mundo está deixando, a participação de todo mundo, muito obrigado pessoal. Vocês fazem do nosso canal um verdadeiro sucesso e eu sou muito grato a vocês, tá bom? Vamos descobrir quais são os pensamentos e os sentimentos dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom? Você só tem que pensar na pessoa e trazer energia dessa pessoa pra cá. Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo sete perguntas, por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Vocês pediram e a promoção continua, pessoal. Mais uma do canal Enigma do Oriente, lembrando a vocês, fazemos trabalhos em qualquer área, tá pessoal? Fazemos, fazemos qualquer tipo de feitiço, tá bom? E a especialidade na área amorosa, tá bom? Vamos descobrir o pensamento e o sentimento dessa pessoa em relação a você. canal Enigma do Oriente, hein? Ó, pra todo mundo que estiver deixando comentários lá, todo mundo que seguiu os passos que eu vou falar, vocês vão concorrer a uma consulta completa, tá? Simples assim. Mais detalhes no próximo vídeo, pessoal. Dá a promoção pra você ganhar uma consulta. Você tem que se inscrever, tá? E você vai ter que compartilhar. A pessoa que você compartilhou, se inscrevendo no vídeo, você já vai concorrer a uma super consulta aqui no canal Enigma do Oriente. Gostaram? Vamos descobrir o pensamento e os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Presta atenção, gente. O 1 e o 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. O 3 e o 4 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Opção 1, vamos lá. A opção 1 é a velhinha amarela. Opção 2 é a velhinha azul, claro. Opção 3 é o charuto. E a opção 4 é a cigarrilha, pessoal. Faça a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar seguimento pro vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, é a velhinha da cor amarela. Vamos ver o pensamento dessa pessoa em relação a você. Olha os pensamentos dessa pessoa em relação a você. E os sentimentos dessa pessoa. Vamos ver os sentimentos dela em relação a você, pessoal. Qual são os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Pra você, meu amigo, que já teve alguma coisa com essa pessoa, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 1. Qual é o pensamento? Quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você? Presta bem atenção. Essa pessoa é uma pessoa que em relação a você, ela pensa com uma certa paciência, com uma certa sabedoria. Por quê? Porque ela pensa em você com uma cautela. É uma pessoa que ela só vai se mover em relação a você com segurança. Ela quer se mover, mas ela está pensando muito antes de tomar uma iniciativa. Por que que ela pensa bastante, Igor, antes de fazer alguma coisa relacionada a mim? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela só se move com segurança, pessoal. Mas é uma pessoa que ela pensa demais em você, pensa com amor. Ela pensa com vontade de estar junto com você novamente. E ela está buscando esse equilíbrio. Ela está com medo de te perder. Ela está realmente com uma nova ideia sobre você, tá? Esse é o pensamento dela. É uma pessoa que eu vejo que essa pessoa aqui entende que o momento é favorável para voltar para o teu caminho e conseguir o objetivo dela. Qual o objetivo dela, Igor? Levar uma segurança e uma estabilidade nessa vida afetiva com você. Essa pessoa quer realmente voltar para os seus caminhos, tá? Ela já pensa nisso e pensa com muita força. Mas sabe que só vai fazer isso quando tiver certeza. Qual o sentimento dessa pessoa por mim, Igor? Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muito apego a você, tá? Sentimento de apego aqui é muito forte. Essa pessoa hoje, o sentimento dela é um sentimento de conflito. Ela sente saudade, sente amor, sente desejo, não quer estar perto. Então isso cria um conflito. Por quê? O coração dela fala uma coisa e a mente dela fala a outra. Por isso que vocês não estão juntos. É uma pessoa orgulhosa demais, por isso não dá o primeiro passo. Ela vibra muito no racional, é muito orgulhosa, ou orgulhosa, né, pessoal? É por isso que essa pessoa não fez nada ainda. Mas não é por falta de amor, não. Essa pessoa tem sentimento por você. Ela se afastou, virou as costas, tá? Se afastou sentindo amor por você, tá? Ela pensa isso e sente isso na maioria das pessoas. E mais logo, logo, essa pessoa vai se movimentar. Assim que ela tiver certeza de alguma coisa que ela está esperando aí, ela vai se movimentar porque tem amor por você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa aqui, ó. Opção número 2, a velhinha azul. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 2, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. O que ela pensa e o que ela sente por você, gente. Pensamento e sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Pra quem escolheu a opção número 2 aqui, o que essa pessoa pensa em relação a você no dia de hoje. Essa pessoa é uma pessoa que ela pretende trabalhar duro para superar os obstáculos desse relacionamento aí. Essa pessoa realmente também não perdeu a esperança de ter um novo relacionamento com você. Mas essa pessoa de hoje, ela está com uma energia, energia de falta de clareza. Ela está muito indecisa, tá? Tá tudo muito parado. Essa pessoa não consegue se movimentar porque ela não tem certeza do que fazer. Mas é uma pessoa que ela tem sentimento por você, sim. Pode ser que seja uma pessoa mais jovem que você na idade ou realmente no lado mental, né? Mas é uma pessoa que ela vai se dedicar a você porque tem amor por você. Longe de você, essa pessoa realmente, ela sofre muito, fica triste e está se sentindo abandonada sem você e esse afastamento deixa essa pessoa muito mal, tá? Essa pessoa não vai sustentar isso muito tempo. No pensamento dela, ela já quer renovar as coisas para ontem. E movido por esse impulso, ela vai agir sem pensar, gente. Porque no sentimento, ela está carregando o mundo nas costas. Está arrependida. Essa pessoa tem amor por você, mas não fala. Tem muitos sentimentos aqui. Houve uma finalização e você não sai da cabeça dessa pessoa. Essa pessoa pensa muito em você, tá? Pensa demais. Tem muito apego a você aqui que escolheu a opção número 2. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? A opção 3 é o charuto do seu tranca-rua. A opção 3 é o barulhinho roxo. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos saber o pensamento dela e os sentimentos dela por você. Pessoal, quero lembrar vocês, tá, que na descrição do vídeo tem um canal de uma psicóloga, tá? Essa psicóloga, ela dá dicas de autoestima, pessoal. Vale muito a pena, tá? Dê uma olhadinha no canal lá, tá lá na descrição, o canal Viva Melhor. É uma parceira do canal Enigma do Oriente. Vale muito a pena, hein, pessoal? Bom, opção 3 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver o que ela pensa em relação a você e o que ela sente. Vamos descobrir quais são os pensamentos dela em relação a você e o que ela sente por você. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que ela sente por você. Pessoal, aqui no número 3, você que nunca teve nada com essa pessoa, o que ela pensa em relação a você? Quais são os pensamentos dela e os sentimentos dela? Essa pessoa é uma pessoa que ela está passando por muita barreira, finalizou algum relacionamento, está se sentindo sacrificada, é uma pessoa que ela realmente não se encontra bem no momento, tá? Uma pessoa orgulhosa, não dá o braço a você. Ela pensa em você, mas ela pensa em você realmente com uma certa falsidade, é uma pessoa que ela não está preparada para se envolver. e ela conduz isso com muito sacrifício, tanto que essa pessoa se afastou de você. Por que que se afastou? Porque é uma pessoa que não está preparada no momento para ter um relacionamento com ninguém, tá? Essa pessoa até gosta de você, mas ela não quer deixar você triste. Ela não quer falar para você que ela não está preparada, tá? Mas é uma pessoa que pensa sim que futuramente você pode ser uma pessoa legal, que possa sim somar na vida dela, tá? Para você que nunca terminado, o pensamento e o sentimento dessa pessoa que você está conhecendo é esse, tá bom? A pessoa realmente não pode ser tão honesta com você, senão vai te magoar. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer tipo de trabalho, tá bom? É especialidade na área amorosa. Gratidão para quem está se inscrevendo no canal, ativando o sininho e deixando o seu like. Opção 4, a cigarrilha da Dona Maria Padilha. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, está conhecendo quais são os pensamentos dessa pessoa em relação a você e os sentimentos dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa aqui do número 4 que você pensou, qual o pensamento dela em relação a você? O pensamento dessa pessoa é um pensamento de mudança. Ela pensa em você, está gostando da sua companhia, pretende colher momentos, te dar oportunidade desse relacionamento acontecer. Ela já pensa nisso, tá? A pessoa está gostando, sim, da sua amizade. Se foi uma pessoa que saiu do teu caminho, vocês nunca tiveram nada. Essa pessoa pensa em retornar, porque você é uma pessoa importante. Ela sabe que pode contar com você e você seria uma boa opção. Na linha de sentimento, essa pessoa gosta de você. Esse sentimento é um sentimento que deixa essa pessoa confortável. vai ter uma transformação maior nesse sentimento, aonde ele vai amplificar. Com isso vem uma estabilidade, vem o carinho, vem o amor, vem uma paixão e veja o sorte, tá bom? Para você que já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada com ela, essa pessoa vai te dar uma oportunidade, sim, que ela resolveu viver. Vai ter uma transformação na vida dela, aonde o sentimento dela vai aflorar ainda mais por você. Gostou, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão, deixe o seu like e ative o sininho. Um beijo!